Durante toda a semana aqui na cidade de Rolim de Moura foi debatido temas voltados ao meio ambiente para comemorar a semana do meio ambiente. E para finalizar a semana, os alunos da rede municipal, estadual e particular fizeram a caminhada pela cidade de Rolim de Moura. A gente veio ao longo da semana, realizando ações na semana do meio ambiente. Iniciamos a semana com o plantio de recuperação da mata ciliar, as margens do Rio Anta, com os alunos da escola Valdeci Scarbe, que foi um momento muito lindo e muito emocionante para todos aqueles que estavam presentes, porque ali vai se tornar um futuro bosque para a população do município. Nós também fizemos uma blitz ecológica ontem em Nova Estrela, com distribuição de mudas e a parceria da Eco Poré e do Detran, do Contran. E hoje nós estamos aqui finalizando com todos os alunos da rede municipal e estadual. Os professores vêm ao longo da semana trabalhando essa temática e produzindo cartazes, faixas, para que a gente pudesse realizar esse momento. E eu estou muito feliz e agradeço a todos os colaboradores, em nome da Secretaria do Meio Ambiente, em nome do secretário Vanderlei Kloz, por terem abraçado essa causa junto conosco. Limpar, dar limpeza na cidade, ajudar o povo a limpar a cidade, para ficar muito bonito a cidade. Quanto mais nós limpa, mais bonito que a minha, que está jogando no rio, jogando na beira dos matos, jogando para Tocantelado, para nós é melhor. Então, quanto mais bom para eles, quanto bom para nós também. Para não ficar lixo para a rua, para ficar cidade muito bonita, que todo o Rolim de Moura é mais bonito que é, toda a cidade é bonita, mas é falado demais o Rolim de Moura. Que as pessoas, cada um fazer a sua parte, todo mundo vai fazer. E eu fico feliz que está todo mundo aqui, minha família unida, minha família todo mundo aqui unida. A gente faz parte, a gente briga pelo meio ambiente, pela preservação e a reciclagem é um dos pontos que ajuda muito o meio ambiente. Bastante, a gente separa, a gente limpa. Então, é muito importante para a gente esse dia aqui. Lucinete, aproveita o momento e faça já um pedido para a população que comece a separar o lixo que é reciclável, o que não é para vocês fazerem a coleta. Eu sei que vocês fazem essa coleta nos bairros da cidade de Rolim de Moura. Sim, eu peço à população que contribua, que continue contribuindo, porque a população está de parabéns, muita gente procura a gente, muita gente leva para a gente material, mas tem aquelas que ainda não contribuem, que vejam que é importante para o meio ambiente, é importante para a gente, é importante para a cidade e é importante para a nossa saúde, para o futuro. Porque se a gente ir poluindo, 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 os nossos netos, os bisnetos não vêem muitas coisas que a gente vai ver. Então recicla, separa um pouquinho, que você vai ver que vai ajudar a gente, vai ajudar a todos nós e a cidade. E muito obrigada àqueles que já reciclam e já nos ajudam. Gabriela, qual a importância hoje de você estar participando dessa caminhada e o que você aprendeu um pouco do meio ambiente? É que o meio ambiente é muito importante para nós, porque se você prejudica o meio ambiente, você está prejudicando a pessoa. Por exemplo, eu estou no carro e chupo uma bala, você joga o papel de bala para o lado de fora da janela? Não, isso vai te prejudicar você mesmo, vai também prejudicar o próximo. E não faça isso, separe os lixos, coloque caixas separadas, coloque sacolos de cores para separar os lixos, reciclável, não reciclável. A gente não pode jogar lixo nos rios, a gente não pode jogar... Tem que preservar a natureza, na verdade, né? Então aprende que a gente não pode jogar lixo, muita gente joga pneu, essas coisas nas ruas, só a gente não pode jogar essas coisas nas árvores e etc. Gostou da caminhada hoje? Amei, gostei muito. Parabéns. A gente tem que cuidar do meio ambiente para que ele não seja sujo, para que os animais sobrevivem. E também a gente aprendeu as latas, que é de metal, papel, orgânico e plástico.